Olá, eu sou Janilda Ferreira. Olha só a lindeza que a gente vai fazer hoje. Essas ponteiras lindas de tulipa. Gente, é facinho demais da conta, é igual fazer fuxico. Rapidinho vocês vão fazer um monte para dar de presente, para vender, para ganhar um monte de dinheirinho. Vem comigo? Gente, olha que facinho, vocês vão cortar um círculo de 14 cm. Esse aqui é tecido de algodão, pode ser tecido de algodão, citim, qualquer coisa que vocês quiserem. Dobre aqui uma vez, dobre de novo, deixe tudo bem acertado direitinho. A gente começa assim, dá um pontinho aqui e une todas as partes. Vou fazer com a linha vermelha, que é para vocês verem direitinho. A linha nem tem problema não, porque não vai aparecer nada mesmo. Uniu tudo aqui. Agora vocês veem, deixe separado só uma parte aqui e une as três partes que sobrou aqui para trás. Deixe esse de cima solto. Gente, mais fácil que é isso, só outro disso. Nossa senhora, essa tulipa é bonitinha demais e fácil demais da conta. Fuxico, dá os pontinhos. Agora continua nessa parte aqui que era uma sozinha, a gente deixou separado. Agora, a gente enche de plumante. É rapidinho, baratinho, gasta pouco material. Dá para vocês fazerem e vender muito. Olha que linda que fica. Olha gente, que rapidinho, que bonitinha. Agora vocês fecham aqui, mas nem precisa apertar muito não, porque a gente vai colocar a caneta aqui dentro. Não aperta demais não. Olha só, está pronta a tulipinha. Olha que trem mais bonitinha. Agora a gente vai encapar a caneta. Agora a gente marca aqui assim, aonde que a tampa fica. A gente vai encapar a caneta daqui para cima. Aqui eu já sei porque eu marquei aqui, vou começar daqui para cima. A gente põe um pinguinho de cola quente aqui, para cima do lugar que a gente marcou um pouquinho, para isso aqui depois ficar escondido. Agora eu volto cá para baixo, aonde que eu marquei, foi aqui que eu marquei. Vamos continuar agora para cima. Gente, eu estou colocando aqui uma fitinha, mas se vocês colocarem aí que não tiver fitinha, tiver muita linha verde sobrando, linha de crochê verde, dá também. Dá para passar uma cianinha, dá para inventar um monte de moda. Vamos dar uma voltinha aqui tudinho. Pense o que vocês têm em casa aí, até com um retalhinho de tecido verde, dá para cortar e colocar aqui no lugar da fitinha também. A gente vem até aqui em cima porque vai colocar a flor aqui e não vai aparecer nada. Olha, está encapada, bonitinho. Agora, falei para vocês, para não apertar muito aqui, a gente vai colocar a caneta aqui dentro. Agora vamos fazer aquela parte verde aqui para arrematar, para ficar bonitinho. Vocês cortam um pedaço de feltro aí de 7 por 7 cm. Agora a gente dobra ele assim. Vamos fazer as folhinhas, entendeu? Dobrou. Agora vem aqui, dá uma voltinha aqui, igual se fosse fazer uma folhinha mesmo. Formato de uma folhinha. Olha só como é que fica. Aqui não ficou muito para dentro não, ficou muito achatado, a gente vem e conserta. Põe mais para cá. O lado de cá ficou achatado também. Afundar mais aqui. Agora ficou bonitinho. Aí a gente dobra aqui de novo. Corta um pouquinho só aqui no meio, pequenininho, porque senão vai ficar um buracão. Corta um pedaço pequenininho aqui só no meio. Já dá para enfiar a caneta. Aí a gente vem cá e testa antes de pôr a cola para ver se ficou bonitinho. Se é isso mesmo que a gente quer, se ficou bonitinho, agora é só colar com a cola quente. A gente passa a cola quente aqui assim na caneta e na tulipa, que aí vai colar tudo de uma vez, vai colar a caneta na tulipa, vai colar essa parte verde aqui também, tudo de uma vez só. Vou dar uns pinguinhos aqui. Olha que linda! Olha, gente, rapidinho. Eu acho que a gente não gasta nem dez minutinhos para fazer uma flor dessa. Olha, olha que linda! Toda arrematadinha, toda bonitinha. Olha, o feltro é bom porque fica todo arrematadinho. Olha que lindas que fica. Olha, todas as cores que a gente faz ficam bonitas. Gente, vocês podem também colocar no palitinho de churrasco e colocar no vaso, igual se fosse flor mesmo. Olha que linda que fica. Dá para usar essa tulipa de um tanto de jeito, fácil, bonitinho. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Tchau, tchau.